Conexão Assembleia Assembleia às oito e meia da noite Atendendo aos protocolos de segurança Por conta da pandemia da Covid-19 Equipe e entrevistados Participam remotamente E para participar do nosso programa Enviando algum comentário ou sugestão Anote o nosso WhatsApp 859-8201-4848 Eu sou Kézia Diniz E convido você a nos acompanhar Nesta conexão Seja bem-vindo Após oito anos de mandato A frente da Prefeitura de Fortaleza Roberto Claudio vem se dedicando Neste ano de 2021 Aos estudos, a escrita E também a algumas palestras Como tem sido esse período pós-prefeitura É isso que vamos saber nesta conversa Prefeito Roberto Claudio Seja bem-vindo à Conexão Assembleia Vou lhe chamar de prefeito Porque afinal de contas É a lembrança que a gente tem oito anos Entrevistando o senhor como prefeito Quero agradecer a sua participação Seja muito bem-vindo Muito obrigado Kézia Um prazer enorme para mim Poder participar do programa Em especial Se a gente deve estar Com quem julgo ser Um dos mais qualificados quadros Do analismo político cearense Privilégio, muito obrigado Prefeito, quero saber o seguinte Oito anos como prefeito E aí um belo dia Dormiu prefeito E acordou ex-prefeito Como é que foi essa transição E de lá para cá O que é que o senhor tem feito Está estudando Está se dedicando a quê Por mais que a gente prepare A cabeça, o coração Para essa transição A gente acaba saindo De uma rotina administrativa E política muito intensa De entrega absoluta E total por oito anos Estou nem contando o tempo Em que tive o privilégio De servir Enquanto tempo Estadual No parlamento cearense Falando especificamente De uma rotina Que é a rotina de ser prefeito Que envolve Atenção à imprensa Uma atenção administrativa Em terra Bastante intensa Um acompanhamento externo Nas ações municipais Uma relação com a sociedade Principalmente uma presença física Nos bairros de Fortaleza Então do nada Você vem nessa agenda Muito Diria De muita intensidade E você vira chato Para um outro tipo de rotina No meu caso agora A acadêmica Eu acabei iniciando aqui Um programa de pós-doutorado Em economia política Como vocês sabem Eu sou médico A minha formação acadêmica É toda na área de saúde Saúde pública E entendia que era importante Eu agregar novos conhecimentos Ler coisas que eu não conhecia Absorver Novas perspectivas Da sociedade Da própria atuação política E por essa razão Eu vim aqui Para Fábio Getúlio Vargas Fazer o pós-doutorado A rotina aqui também Tem sido de alguma maneira Intensa Mas bastante diferente Porque é de muita leitura De muito estudo De muita escrita De muita reflexão Também sobre o que eu fiz No passado Enquanto político Do que está acontecendo No Brasil Nesse momento E do que eu penso ser E ter escrito um pouco Sobre isso Caminhos que serem Caminhos importantes Para a política brasileira Também No momento em que a gente A gente vive agora Que é de extrema dificuldade De muita divisão Quando a gente Quando a gente se afasta Um pouco Ali do olho Do furacão A gente tem Outras ferramentas Para analisar Diferentes situações Às vezes Quando a gente está Muito próximo A gente não consegue Ter tanta dimensão Só olhando A distância Os problemas Que a gente vem Enfrentando em Fortaleza Que são problemas Enfim Do dia a dia De uma grande cidade Como é a nossa Como é que o senhor Avalia hoje Como é que o senhor Imagina Alguns problemas Que o senhor Já resolveu No período Que foi prefeito O senhor teria feito Da mesma forma Qual é Essa percepção Hoje Eu acho que uma das vantagens Desse tempo Dedicado ao estudo A academia A reflexão É você poder Como você bem disse Olhar a distância Olhar mais a distância Mas com menos paixão Com menos Com mais tempo Inclusive É o que foi feito No passado E certamente Que muitas coisas Eu aprendi Durante a prefeitura Por mais que eu tenha Trazido comigo Alguma experiência Política Alguma experiência Acadêmica Algum conhecimento Da cidade Nada melhor Do que o exercício Da administração pública Principalmente No ambiente democrático Que tudo tem que ser Discutido Negociado Conciliado Para a gente aprender Então eu aprendi muito E certamente Eu mesmo já falei Muito sobre isso Que decisões Eu tomei Não que eu Voltasse atrás De essas decisões Mas certamente As tomaria De um jeito diferente Perder um pouco Mais tempo Debatendo Sabe Ouvindo mais Envolvendo mais A cidade Porque o ato De administrar Não é apenas O ato De tomar Decisão E executar Isso é fundamental Mas é o ato Também De engajar As pessoas Nesse processo Quanto mais As pessoas Se sentem Parte Dessas decisões Públicas Quanto mais A gente consegue Promover Debates Públicos Sobre a cidade Maior Legitilidade Ganha A decisão Tomada Eu diria que Esse é o maior Aprendizado Que eu tive Ao longo Desses oito anos Não é nem um fato Específico É um conjunto De fatos Que foram amadurecendo A minha percepção Do que é ser um bom Gestor público Que é você obviamente Ter probidade Ter capacidade De escolher Uma boa equipe De ouvir As alternativas Técnicas Antes de tomar A decisão De ser capaz De tomar A decisão Mas em todos Esses processos Ser capaz De ouvir As pessoas De mobilizar Com a maior Diversidade possível As pessoas Que são afetadas Por a decisão Tomada Eu acho Que esse É uma especificidade De administração Pública Que adxime Demais Da gestão Privada Numa empresa Você toma Decisões Que também tem caráter Técnico Mas que não envolvem Tantos atores Quanto a gestão Pública A gente tem satisfações A dar Ao parlamento As críticas Eventuais Da oposição A própria cobrança Da imprensa Aos órgãos De controle A curiosidade Pública E ao cidadão Que precisa Se informar Sobre o que O seu gestor Está fazendo Para você mesmo Então eu acho Que o conjunto Dessas circunstâncias Dão a gestão Pública A área Existem especificidades Bastante distintas Eu acho que esse É o maior Aprevisado Que eu tive Ao longo desses Oito anos Nesses oito anos A gente começou A perceber o fenômeno Das fake news Notícias falsas Sempre existiram Mas nos seus Últimos anos Como prefeito Deu aquele boom De fake news Isso foi ficando Mais forte Tem alguma passagem Que o senhor lembra Que foi assim Mais doída Ou que o senhor Precisou realmente Via a público Para explicar Para as pessoas Olha não é isso Isso não existe Não vamos tentar Atrapalhar aqui não Estamos todos juntos No mesmo barco Tem algum momento Que o senhor lembra? Tem A pandemia Eu acho que Ajudizou Muito O fenômeno Da fake news E não foram Fake news Espontâneas Não foram Fake news Produzidas Ao acaso Por alguém Desinformado E que por alguma razão Ganharam pouco Eu acho que não Eu acho que elas Elas foram utilizadas Como instrumento De negação Da ciência De negação Também De líderes E autoridades Que utilizaram A postura Pró-ciência E pró-responsabilidade Pública Para enfrentar A pandemia Creio eu Inclusive Que um dos elementos Eu tenho escrito Inclusive um pouco Sobre isso Um dos elementos Que atrapalhou Bastante No início Da pandemia A adesão Às medidas Preventivas Individuais E coletivas Mesmo No começo A percepção Do efeito Da vacina Foram as fake news Produzidas Aos montes De forma sistemática E creio eu Mesmo Deliberada Para poder Enfrentar Aqueles Que decidiram Utilizar Como eu disse Uma forma De enfrentamento Da pandemia Mais responsável Mais afirmativa E assertiva Sobre a seriedade Dela E sobre as medidas Baseadas Na boa recomendação Da ciência E dos especialistas Nesse momento Esse tipo De fake news Para além de Ser uma ofensa Ao debate democrático Ela produzia Inclusive Riscos de vida As pessoas Que de forma Inocente As recebiam E passavam A tomar Como verdade Aquela informação Que era Veiculada Infelizmente Nesse caso De forma Deliberada E como Instrumento Político Via de regra As fake news Elas Elas deixaram De ser Como eu disse Uma má informação Ou a informação Desvirtuada Produzida Por um indivíduo De forma Espontânea Eu disse Eu mesmo A propósito Elas passaram A ser mesmo Um instrumento Político A serviço De um certo Fascismo Essa palavra Fascista Ela foi tão Vulgarmente Utilizada Entre adversários Que as pessoas Têm dificuldade De entender O que elas Significam O fascismo Na verdade É uma percepção De negação Da democracia O fascismo É um modo De entender O papel Do Estado E da sociedade É um modo Autoritário O personalista De exercício Da autoridade De governo Que nega Os princípios Do debate E das instituições Democráticas É tanto Que a base Do fascismo Seja ela existente No regime autoritário Ou mesmo No regime democrático São as mesmas É primeiro Negar o papel Da atividade política Fazer uma crítica Institucional E não pessoal Por exemplo Aos parlamentos Depois Uma crítica Também Além de pessoal Institucional Aos sistemas E justiça E atribuir Aos dois Um papel Manipulado Um papel Corrupto Ou um papel Incapaz De responder As demandas Necessidades populares E por fim O que é mais grave Um papel De demonizar Ou criar suspeissões No papel Da imprensa Quando você Cria essa semente Na sociedade De desconfiança Das instituições Democráticas Você cria Obviamente Um ambiente Fértil Para o exercício De governos Autoritários Seja em ditaduras Ou mesmo Em democracias E as fake news Infelizmente Tem sido Um dos meios Um dos instrumentos A serviço De um exercício Político-fascista No Brasil E no mundo inteiro Prefeito O senhor falou Em determinado momento Que o senhor Está escrevendo Sobre isso O senhor agora É colunista Do Correio Mas o senhor Está estudando Bastante E me surgiu A dúvida O senhor está escrevendo Tem alguma novidade Sobre, sei lá Um livro Contando aí As suas experiências Hoje o senhor É uma liderança Que tem voz Ativa No cenário nacional Reconhecido Como um bom gestor Tem alguma surpresa Vindo por aí Tem Eu terminei E tu agora me faz De revisão Obviamente com o apoio De alguns amigos Jornalistas Estou fazendo Uma digressão Da minha experiência Especificamente Da minha experiência De prefeito municipal Mas envolveu Acabei Levando isso A antecedir a isso Até a minha Inicial Inicância política Mesmo sem uma data E são reflexões Na verdade Mais do que um texto Que presta contas De informações E dados Muito mais Das minhas experiências Reflexões Sobre o exercício Da atividade política Do convívio Democrático Do ambiente democrático Com a sociedade Com os parlamentos Com as instituições No processo De tomada de decisão É de alguma maneira Uma certa catarse Pessoal Que eu vivi Com muitas emoções Com muita verdade E ao mesmo tempo Espero eu Que seja de alguma maneira Algum tipo De experiência Que seja útil A outros jovens Políticos A outras pessoas Que têm interesse Em atuar Na vida pública Porque é um livro Recheado Como eu disse De sentimentos De reflexões Esse a gente Já finalizei Estou em fase De revisão E tem um outro Esse não Esse é muito mais Um relatório Específico Do exercício administrativo De oito anos De prefeito mesmo Do conjunto De políticas públicas Que foram implementadas Como foram implementadas Cada dessas políticas públicas Aquelas que a gente iniciou Mas acabaram Não prosperando Por que razão Que tipo de indicador Resultado Isso produziu Isso está em um outro contexto Muito mais descritivo Do que argumentativo No tempo da gestão Então Estou trabalhando Nesses dois Nesses dois volumes Além de estar E aí Semanalmente Contribuindo com artigos O Congresso Para o UOL O Congresso em Foco E eventualmente também Para outros sites E jornais Aqui de São Paulo Enfim De outros estados Que têm aceito As minhas humildes Contribuições de pensamento A respeito De que é acontecido No país Escrever É um bom Para mim Pelo menos É um bom exercício De reflexão Eu acho que Conversar Sobre o que você Pensa Com outras pessoas Que pensam iguais Ou diferentes A você E também escrever Ajuda a gente A sintetizar E amadurecer Aquilo que está na cabeça Da gente Então isso acaba sendo Também para mim Um exercício Prático De organizar As ideias E uma das coisas Que me motivou A passar esse tempo Aqui Foi exatamente isso Poder com mais clareza Com mais tranquilidade Com mais tempo Pensar sobre o passado E sobre o futuro O senhor está estudando E todas as pessoas Com quem a gente conversa Sejam aliados Ou até adversários políticos Que estão ali do outro lado Mas existe um consenso De que o senhor É muito preparado Para a vida pública Enfim Não só pela formação Como médico Mas consegue um diálogo Muito fácil Com as pessoas Consegue se articular Muito bem E eu lembro que isso Quando o senhor ainda Era deputado Estadual Isso vem já De muito tempo Antes mesmo De ser prefeito E a gente observa hoje Que na política Uma motivação Para alguém se candidatar É a pessoa ser muito conhecida Ah, eu sou conhecida Eu tenho muitos amigos Enfim Isso é uma liderança Mas as pessoas Às vezes não são Tão preparadas O que o senhor acha Que poderia ser feito E até olhando Para a juventude Agora O que poderia ser feito Quais caminhos Essa juventude Que se interessa Pela política Poderia buscar De formação De conhecimento Hoje em dia A gente tem essa questão Das redes sociais Que torna a comunicação Mais fácil Mas qual seria Esse caminho? Sabe o que é Eu não conseguiria Hierarquizar O que é mais importante Eu acho que Há um conjunto De experiências pessoais E obviamente Que eu estou Estou tentando O tempo inteiro Melhorar Buscar aquilo Que eu não conheço Aprimorar Algum tipo De qualidade Minha Que pode ser melhorada De defeito meu Que pode ser Revertido Eu acho que Esse tipo de autocrítica É muito importante Para a nossa vida pessoal A gente Crescer como ser humano E crescendo como ser humano Aprimorar A atividade E o ofício Que a gente Fizesse No caso da política Ser humano É fundamental Para você compreender A alma e a necessidade Do outro Então Esse tipo de evolução Pessoal Eu julgo Muito importante Mas há algumas dimensões E obviamente Que essa resposta Só aqui Há 30 40 anos Eu acho Que vou tê-la Mais completa Comecei a ter Mandato Desde 2006 Mas olhando Um pouco para trás Olhando para Referências Estruturando a vida pública Eu acho Que é um conjunto De experiências pessoais Que se somam Na formação De um grande homem público Que eu digo Muito mais em referência Aos exemplos Que eu tenho Nacionais e internacionais Porque estou falando De mim mesmo Obviamente Porque ainda estou Ainda iniciando Na vida pública Mas acho Que a primeira coisa É você Conhecer A realidade social De nosso país E não é Pensei apenas Dos livros Da história Que é muito importante Também É conhecer a vida Das pessoas Sabe É conhecer Por exemplo No estado do Ceará A realidade De quem mora Nas favelas Na periferia da cidade De quem mora Na zona rural De quem depende De chuva Para poder ter Acesso básico A alimentação Do estado do Ceará É conversar Com essas pessoas É ter dentro de si Um sentido De solidariedade Que esteja Para além Das teorias Que são fundamentais Vou falar um pouco Mais delas Mas que seja prático Quando você Tem testemunhos De vida Que lhe gera Internamente Algum tipo De indignação Algum tipo De solidariedade Ali também Está a raiz Do homem Da mulher Por ele É você achar Que aquilo Não pode acontecer Com naturalidade E que há um papel Para você No exercício De alguma função Pública De contribuir Para mudar Aquela realidade Então esse tipo De testemunho Pessoal Eu acho Fundamental Uma segunda dimensão É estudar mesmo Conhecer um pouco mais A democracia Um pouco mais As políticas públicas Um pouco mais O funcionamento Dos poderes E quem tem Uma boa formação Especializada Seja advogado Seja um administrador Seja um médico Seja um economista Aprofundar Naquilo que é O seu Na sua especialidade Um conhecimento Mais profundo A respeito Do papel da política Uma política Pode melhorar As pessoas Então acumular conhecimentos Nunca é tarde demais Para fazê-lo E conhecimento Certamente nunca é demais Assim tem um espaço Para a gente enriquecer E isso acaba dando Mais poder crítico Para a gente Serguir as coisas Fazer juízo De valor Sobre política Sobre ações Que sejam suas Que sejam só Repetições O que os outros Estão dizendo Então eu diria Que a primeira Uma primeira coisa Básica É a gente Entender a natureza Da sociedade Por dentro Pela experiência Pessoal De vida Testemunhal Algumas pessoas Nasceram Com dificuldade E já entram Na vida pública Trazendo isso Outras Precisam buscar Trabalhar voluntariamente Conhecer essa realidade Se solidarizar E se sentirem Que ali há Raiz Para o desenvolvimento De uma vida pública Eu acho Que há talento A ser preservado A outra Eu acho Que é estudar Para fundar Conhecimento Mas eu estou Começando a vida pública Porque eu não me informei Ainda Porque é tarde demais Para estudar Mas fulaninho Já tem um doutorado Que foi doutorado Certamente Que domina Um pedacinho A pisa Que ele domina Do conhecimento Universal Que é útil Para desenvolver Poder crítico E o terceiro Que eu acho Que é A política Como você bem disse É por natureza Uma arte Que demanda Capacidade De liderar Capacidade De conviver Com o contraditório Capacidade De argumentar E assim A fala O discurso Quanto mais Ele está próximo Da realidade Quanto mais real Que você fala Não é a quantidade De adjetivos Não é A verve Rara Porque isso Às vezes Está dissociado Da verdade Sentimentos Ou da verdade Do povo que está ali Então Quanto mais Você consegue desenvolver Uma capacidade Argumentativa Verdadeira Transparente Quanto mais você consegue Lidar com o contraditório Exercer a liderança Respeitosa Do ambiente democrático Sem autoritarismo Isso aí Eu acho Que você consegue Adquirir muito Olhando para os bons exemplos E praticando na vida pública Eu acho Que o conjunto Dessas dimensões Vão aprimorando O exercício De um bom Homem Ou de uma grande Mulher pública Ao longo da vida É um eterno aprendizado Uma eterna autocrítica Que é preciso ser feita Para que a gente continue Ao longo da vida pública Sentindo conectado Com as pessoas Capaz Capaz De se indignar E capaz De ser alguém Influente Para mudar Essa realidade Que deixa indignado O senhor é PHD Em saúde pública Tem a formação Na área da saúde E no final Do seu mandato No último ano De mandato A gente viu O início Daquela pandemia Eu lembro que Logo no começo Prefeitos Governadores Se queixavam muito Da ausência De um plano nacional De uma coordenação nacional Que acabou saindo Depois de muita pressão Inclusive do judiciário Para que o governo federal Colocasse um plano Abertamente Mas enfim Com algumas falhas Que são questionadas Nesse último ano Que o senhor passou Fazendo uma avaliação Agora à distância O senhor acha que A situação que a gente Vive hoje no Brasil Ela poderia ser diferente Se houvesse de fato Um plano nacional Lá no comecinho? Completamente, Kézia Essa é uma percepção Cada vez mais clara Para mim Nós vivemos hoje Num país Que tem o privilégio De ter um sistema Único de saúde Universal Que tem hoje Uma equipe Do programa de saúde Da família Em todos os municípios brasileiros Mais isolados Geograficamente que sejam Mais distantes Dos grandes centros urbanos Ali o representante Do SUS Fazendo imunização Fazendo prevenção Ginecológica Fazendo pré-natal Essa rede Capilarizada Num país Tão continental Com tanta diversidade Geográfica Social Que o país tem É raro É raríssimo Se ver no mundo inteiro Então Ter o SUS Na verdade Ter a instituição Sistema Único de saúde Para além do governo De plantão Eu diria que Foi uma grande vantagem Para o Brasil O cenário Seria certamente Muitíssimo mais grave Muitíssimo mais sério Não existisse E não existisse Essa instituição Com profissionais Gestores Servidores De carreira Que independem Uma burocracia Técnica de carreira Que independe Dos governos De plantão A presença Do SUS Nas suas mais diversas instituições Como por exemplo A própria Visa Para dar um exemplo E tantas outras A Fiocruz Que depende do SUS O próprio Tantan Então A existência Desses órgãos De Estado Na área da saúde Foram fundamentais Ao país Mas eles não bastaram Porque como você disse Numa epidemia Isso é Capítulo 1 Dos livros de epidemiologia Numa epidemia No país Principalmente É preciso que a Autoridade nacional Cordene Principalmente Em governos Que tem diversos níveis De federação Como o nosso A gente tem a União Tem Estados Em município Cada um com suas responsabilidades Que são o caso A saúde Interdependentes Que não estão desassociadas Então Havendo na verdade Já uma previsão Constitucional De uma autoridade Nacional Única Na área da saúde Que é quem Inclusive Tem o poder De distribuir Para estados E municípios Boa parte Dos recursos Que tem na verdade O sistema Controle Do sistema De vigilância Epidemiológica E sanitário Único No país Essa autoridade Não é Uma escolha E o que a gente Viu no primeiro momento Foi a negação Da própria epidemia No país Depois a gente Começou a assistir As contradições De fala Dentro do mesmo governo Em algum momento O próprio ministro Mandetta Falando Que existiu A pandemia Que era sério Que era preciso Seguir A OMS Está estudando O que a ciência Está produzindo Ter responsabilidade E do outro lado O próprio presidente E o conjunto De representantes Do governo Agindo de forma Completamente Dissociada Produzindo Uma confusão Na população Inicialmente Mas o que é mais grave Um apagão De estado No momento Em que o Brasil Mais precisou De estado Precisou inclusive Para poder Você imagina Olha o absurdo Que é assim Num momento Como esse Não ter havido Uma reunião Do presidente Com todos os governadores E prefeitos Ficar num primeiro momento Não ter havido Uma reunião No primeiro momento Do presidente Ou de ministros Com o Congresso Nacional Com o Supremo Tribunal Federal Com o Superior Tribunal de Justiça Com a PGR Criar consensos nacionais Unir as instituições Para entender A natureza do problema E para coordenar Enquanto autoridade sanitária nacional Com um apagão Que certamente Seria universal Da população As ações de prevenção E combate O que a gente viu E está vendo Até agora É uma Uma reincidente Omissão Do estado Em afirmar A gravidade Que nós estamos vivendo Priorizar as ações De governo Construir consenso nacional O mínimo De união Entre as forças políticas Mesmo De diferentes Opiniões Para poder Seguir O caminho Da razoabilidade Como o mundo inteiro Fez Isso me perdoe O lugar Resposta Porque isso é o mais grave Que a gente está vivendo Isso não é questão ideológica É um gravíssimo equívoco Tornar o debate Da coroquina Como tem trazido aí Representantes do governo Do isolamento social Da vacina Torná-los de alguma maneira Um debate Que divide o país Não há viés Mais ou menos liberal É olhar o que os Estados Unidos Fez Agora Primeiro-ministro Inglês De natureza Política Conservadora Fez Então Os bons Estores Homens de espírito Público De responsabilidade Nacionalistas Que entendem A responsabilidade Histórica Do momento Que nós estamos vivendo Independente De ideologia À esquerda À direita Foram mais ou menos capazes Enquanto líderes De unir E de reagir Tivesse havido Um esforço Inicial Para produzir o isolamento social Para unir o país Para comprar insumos Para organizar Leitos públicos Federais E o Estado Seria a exemplo Não teve um leito Federal montado No hospital de campanha No hospital federal Foi o Estado E os municípios Que montaram leitos adicionais Que mobilizaram Leitos de Covid Até mas teve recurso O recurso Chegou muito depois E que municípios E estados Já tinham aportado Os próprios seus Então Foi a inação Do governo geral Que produziu O protagonismo De estados e municípios Não foram o SUS Eu diria A previsão constitucional Que o SUS Dada bem A estados e municípios E o protagonismo desses Certamente que O nosso cenário De gravidade De terror De drama Que a gente está vivendo Seria muito mais grave Mas permanece ainda A negação Outro dia O presidente Entrou com uma ação Completamente Descabida Um momento Como esse Porque a ciência Já provou Impedindo que Três estados Pudessem De um armário De isolamento social Está agora Uma discussão Sobre realizar Uma nova Copa de futebol Internacional Que outros países Em cenário Tecnológico Menos graves Para o Brasil Negaram Não é só O risco Em si Sabe Podemos calcular O risco Não é tão grande É a mensagem Política Que você dá Ao país Sobre risco De adoecer É esse tipo De liderança Exemplar Também Não só que haja Que toma decisão Todo o país Mas que seja Exemplar Que tem faltado Na condição Da pandemia Não tenho dúvida Seria bastante diferente Houvera dentro disso Esse tipo De atitude E aí o senhor fala Nessa questão Da dificuldade De estados E prefeituras E aí eu imagino Se um prefeito De capital Sente dificuldade Imagine um prefeito De interior E sobre esse assunto Trazendo aqui Para a nossa conversa Eu vou convidar O primeiro secretário Da mesa diretor Aqui da Assembleia O deputado Antônio Granja Que ele tem uma pergunta Para o senhor Vamos ouvir Roberto Claudio Eu como médico E também como você Já fui gestor Tenho acompanhado O que está acontecendo Em Brasília E no orçamento Da União Houve um corte De mais de 2 bilhões De reais Nos recursos Para a saúde Você que já foi prefeito Como você imagina Que os prefeitos Vão conviver Com essa nova realidade Superando Todo esse corte Que foi feito Pelo governo federal Muito obrigado Ao amigo E colega médico Antônio Granja Uma das referências Do parlamento cearense Por quem tem O mais profundo respeito Muito obrigado Pela oportunidade Da pergunta Granja Só para dar um exemplo Da seriedade Desse corte Porque Muito sem falado Esse repasso adicional Que o governo federal Fez a estados e municípios Para o enfrentamento Da pandemia Diga-se em passagem Fundamental Necessário Sem o qual A omissão Já descrita anteriormente Do governo federal Se transformaria Certamente Em um crime Um crime muito grave Contra o país Mas Muitas vezes Se esquece Que estados e municípios Todos Quero dizer todos Para não cometer Um erro Talvez De 5 mil e poucos Municípios brasileiros Mas praticamente Todos Aumentaram De forma Bastante Significativa Os seus investimentos De gastos Com recursos Próprios Em saúde No ano passado Para além Dos repasses Recebidos Federais Vou dar só um dado De Fortaleza Porque eu peguei Esse dado Recentemente No ano passado Há uma previsão Constitucional Que os municípios Iram gastar Acima de 15% Das suas receitas Todas Com saúde O município de Fortaleza Chegou a gastar 28,5% De todas As receitas Para tudo No município É em saúde Para dar um exemplo Específico De uma capital Que eu giri Até o ano passado É do aumento Do esforço De recursos Municipais Para o enfrentamento A pandemia Já não Já não bastasse A gravidade Da aberração Do teto De gastos públicos Essa aberração Criada Acho que É do governo Do Temer Para atender Para atender Claramente A pauta E a demanda Do mercado Financeiro Brasileiro Que está Interessado Em eficiência Fiscal Ou em política Fiscal Não é preocupado Com as contas Públicas Como instrumento De estabilidade Da economia Mas sim Com a garantia Dos pagamentos De todos os juros Da dívida Da dívida Brasileira No tempo certo No prazo certo Com a garantia Certa Como é que você Impõe ao país Como o Brasil Que tem uma dívida Histórica Dramática Com a desigualdade Social Uma dívida Vergonhosa Com a educação E com a saúde Como é que você No país Que precisa Crescer Com emprego E renda Que precisa Atender As necessidades De saúde E educação Da população Cada vez mais Você congela Os gastos E investimentos Nessas áreas Isso é uma aberração Criminosa Na visão Para um país Desigual Não só É perverso Manter Esse teste Esse teste Muito pior ainda Durante uma pandemia No caso da saúde Já uma especificidade Específica E o pior Agora Nesse orçamento Promover Um corte Que tem colocado Sob risco Sob risco O próprio financiamento Do SUS Dos municípios Estados brasileiros Que tem colocado Sob risco A realização Do ENEM Que tem colocado Sob risco O orçamento Mínimo de custo E funcionamento Nas universidades Pucas brasileiras Que tem gerado Um corte Extraordinário Histórico De bolsas De mestrado E doutorado Para citar assim Apenas alguns exemplos De áreas críticas Sociais Críticas Ao desenvolvimento Que foram afetadas Pela insensibilidade Da condução Das políticas Econômicas E principalmente Das definições Orçamentárias Do atual governo Dito tudo isso Prefeito É possível Seguir Entrar nos trilhos Antes da tal Temida Mas já anunciada Terceira onda Eu sou um otimista Eu tenho fé Creio que Esse caminho Vai depender Fundamentalmente De duas variáveis Uma Da velocidade Com que o governo Vai ser capaz De negociar E adquirir vacinas Que ele diz De passagem Há uma diferença Básica Entre A vacina E o processo De vacinação Obviamente O bem escasso Bem raro O mais difícil Nesse momento É comprar a vacina Mas o grande custo Envolvido No processo De vacinação Que é esse Não é nem o custo Da vacina Em si É o custo Da mobilização Do processo De vacinação Olha o grande Esforço logístico Que a prefeitura Atualmente liderada Pelo prefeito Zé Sarto E o governo Do estado Pelo caminho Estanto Pelo caminho Santana Tem feito Para vacinar De domingo A domingo Contratando pessoas Mobilizando equipamentos Alugando outros equipamentos Para garantir Que cada vacina Que chegue Seja dada Seja acessada Pelo cidadão Da forma Mais rápida Que é possível Um grande Esforço logístico Que custa Recurso Que tem sido Gasto Pelos municípios E pelo próprio Governo do estado Então a velocidade Com o que E a prioridade Com que o governo Vai adquirir Vacinas E que vai Primeiro negociar Adquirir Distribuir vacinas É fundamental E a gente não tem Visto Pelo contrário CPI tem demonstrado É um outro lado Da história Uma desídia Troca de cartas Uma burocracia Da troca de cartas Demorando semanas De resposta Para definir A compra de vacina Enquanto o povo Estava morrendo Não há nenhum Esforço novo De negociação Com nenhuma Outra nova vacina Não há Não há ida De nenhum Representante Do governo federal A essas indústrias Ou aos países Não há nenhum Esforço Do Itamaraty De poder Pela força Que tem As relações Comerciais Internacionais De poder Negociar De forma mais Incisiva Ou novos Lotes Das mesmas vacinas Ou novos Lotes Ou novas vacinas Não há nenhum Esforço Nem outro ano passado Do governo Pegar um dinheiro De pesquisa E ciência E tecnologia E colocar Nos grandes Centros de Biologia Molecular Das universidades Para produzir imunizantes Mas aqui no estado Será surgiu Uma Imunizantes Da Anvisa Da nossa US E não houve Nenhum tipo De atitude Propositiva Proativa E clara A população Do presidente Do governo Para que esse processo De aquisição De vacina Pudesse ficar Ser claramente Mais expandido E obviamente Mais acessível A população Mas há tempo ainda Essa é uma variável E a segunda É que não há muito jeito Enquanto a gente Não tiver Essa vacinação Em massa Um grande patamar De imunidade Coletiva Do país Na cidade brasileira Não será possível De retroceder Das medidas De controle De distanciamento Social De uso De máscara De álcool gel Dos protocolos Esse é um ato De responsabilidade Então só por esses Dois caminhos Já afirmados Reafirmados Garantidos Pela publicação Científica Pelos organismos Internacionais É que a gente vai Poder de alguma maneira Vigiar os impactos De eventualmente Uma terceira onda Aqui no país E do outro lado O governo federal Fazer o papel Que por exemplo O governo americano Está fazendo agora Os impactos Estão aí Infelizmente Vão persistir E cabe ao Estado Sempre com Em momento de crise De recessão Cabe mais ainda Ser muito um todo O crescimento Da retomada Seja em apoio Às empresas Seja com auxílio Emergencial Que não seja temporário Seja limitado Vergonhoso Com esse que está aí Mas seja algo Que possa Garantir comida Do prato Subsistência Da população O plano De investimentos Públicos Ou de retomada Dos mesmos Garantir investimento Em ciência e tecnologia Há um papel Agora Como nunca houve Para o Estado E não há As respostas Que existem Ou são insuficientes Ou são ausentes Ou são insuficientes Ou são precárias Em relação Ao que a gente Está vivendo Mas enfim Fica o otimismo Espero que essa CPI Cumpra esse papel De pressão Com mais vacinas Com mais responsabilidade Com mais ciência Tem havido Uma crescente Pressão popular Nas redes sociais Verbalizada E vocalizada Pela própria imprensa Agora Nas ruas Eu pelo menos Fico assim Muito receoso Se por um lado Tem uma empatia Pela coragem Daqueles que estão lutando Eu honestamente Fico muito preocupado Da gente Que está nessa luta Pela ciência Está dando mal Exemplo A gente Espero te entender Demais A motivação E a indignação De todo mundo Mas tem havido Um gradiente De impaciência De intolerância Com essa ausência De posicionamento Federal Que espero eu Possa produzir Algum tipo de reação Porque a não reação A isso Custará mais vida Mais vida Infelizmente É nosso povo Mais sofrimento E mais agonia Não é preciso Que a boa pressão Política e social Passe nesse momento Gerar algum tipo De reação Cúmica Do governo federal E de ou De eventualmente Outros governos estaduais Que não é o nosso Paramente Outros governos municipais Brasil afora Que não tem agido De forma assertiva Responsável Baseado na melhor ciência Na melhor responsabilidade Em defesa da vida do povo Prefeito Já pensando um pouquinho Para frente A gente chama aqui Para participar Da nossa conversa O repórter Silvio Augusto Da FM Assembleia Que enviou uma pergunta Aqui para o senhor Vamos ouvir Olá, ex-prefeito Na sua avaliação É possível prever Como será O sistema brasileiro De saúde Pós-pandemia Oi, Silvio Muitíssimo obrigado Tive o privilégio De participar Na última semana De um debate Organizado pela CEPLAG Pelo IPS Em que o Fábio Ataliba Foi moderador Exatamente discutindo Com a professora Uma grande especialista Internacional de Minas Gerais E o Cearense Que está na Inglaterra Sobre essas especulações O que será O que será Do SUS Com a pandemia O primeiro Acho que a primeira percepção Minha É que o SUS Será muito mais valorizado Do que ele é O SUS Ele foi melhor conhecido Pelos seus usuários Mas passou também A ser conhecido Pelo não usuário do SUS Toda pesquisa Toda pesquisa de avaliação De qualidade Do SUS Que a gente faz Sempre Ele é mais mal avaliado Por aqueles Que não o utilizam E que assistem Todas as crises Do noticiário E se ele está vendo Só um lado da história E não vivencia os benefícios Do outro Naturalmente Isso é uma coisa Completamente compreensível Ele passa De uma visão Muito mais crítica Do sistema Não que não existam Ainda muitos desafios Problemas a serem resolvidos Mas a verdade É que o SUS É um sistema extraordinário A gente tem Cobertura de atenção primária Com o médico do PSF Para mais de 70% Da população E que 80% Da população É usuário exclusivo Do SUS Quer dizer que Praticamente Para cada cidadão Há referenciado Uma equipe Com o médico do PSF Se você botar isso Em escala nacional E levar isso Para o país inteiro O SUS Consegue garantir hoje Coisas básicas Como pré-natal Assistência ao paro Tratamento de câncer Raríssimo Transplante de órgão Tratamento de doenças Infecciosas Também De alto custo Pela complexidade Pela tecnologia Exames raros Tudo isso Pago pelo sistema Público de saúde Gratuito A população Há desafios De filas De qualidades Ainda De se avançar Em auditoria Em controles Em eficiência Certamente Que sim Mas o SUS Só vai Só vai Avançar Se houver Uma percepção O grande problema Do SUS É financiamento E agora Ele está muito mais Legitimado Enquanto política Pública Para ser defendido Pela população Para que haja mais Recurso para financiar Eu assisti De queixo caí Luquez Uma vez O ministro Presidente Temer Numa reunião Na frente Da saúde Os prefeitos Eu representei Os prefeitos O governador Geraldo Alckmin E os governadores E o ministro Dizendo que o problema Do SUS Não era recurso Não era dinheiro O problema do SUS Era de corrupção E ineficiência Não que não haja Um extraordinário espaço Para mais controle Para mais eficiência Para mais moralidade Mas isso é uma falácia É só comparar O gasto per capita Tem dois indicadores Gasto per capita Com a saúde No país Ou gasto Gasto público Com a saúde Como percentual No PIB Nós ficamos atrás Na América Latina De países Que não tem nem Sistema universal De saúde Como a Colômbia Como o Chile O Canadá Que é um modelo De sistema público Mais ou menos Parecido com o nosso Que é universal Tem gastos per capita E de percentual No PIB Muito maior Que o Brasil E lá ainda existem Críticas Quanto filas Quanto qualidade Mas há indicadores Populacionais De saúde Muito melhores Do que o nosso Então não vamos avançar Enquanto o governo A consciência De mais recursos Para financiar Políticas públicas De saúde Para quem precisa E acho que o Sul Sai fortalecido Legitimado Para isso Uma outra questão É a questão Da ciência A gente agora O povo A população Passou a entender Qual é o prejuízo Para a gente De não ter Investimento Em ciência Da saúde De não ter Aí um conjunto Um parque De produção Científico No Brasil Que pudesse a cada ano Estar produzindo Patentes Inovações Descobertas Não só de vacinas Mas de medicamentos De produtos De aparelhos A ausência Dessa ciência Financiada Pelo governo Também ficou latente Então acho que haverá Um espaço Para mais ciência Dentro da saúde É tanto que as instituições Hoje mais faladas E aqui nós devemos Toda gratidão No país São instituições Científicas de saúde Que são Putantã e a Fiocruz Acho também Que a coisa Da indústria da saúde Uma coisa que o Silvio Tem falado muito É o próprio PDT Nacional Defendido A gente tem o tempo Complexo industrial Da saúde do país Um exemplo disso Foi que máscara Álcool gel Tivemos escassez De bens básicos Que não há Nenhuma complexidade A produzir Porque o Brasil Se desindustrializou Resolveu optar Por uma política econômica De vender aquilo Que é comode Que é grão Que é aço E importar tudo Achando que isso É uma maravilha Isso nos custa Soberania No momento de guerra Como esse Ou a metáfora Que é a guerra Como metáfora Que ele está vivendo Os países Que têm tecnologia E que têm Indústrias nacionais Passaram a ter o privilégio De acordo com os produtos E nós ficamos Alegados A último plano Demorando a receber Esses equipamentos Porque não Não temos Nenhuma coisa Nem a outra Acho que a atenção primária E os sistemas De vigilância Epidemiológica E sanitária Também serão Muito mais compreendidos E valorizados Como instrumentos De política de saúde O sistema de saúde É muito mais amplo Do que isso É cuidar da prevenção É cuidar dos dados Das informações É integrar No mesmo país O que está acontecendo Lá no interior Do Amazonas No interior do Nordeste Ou nos jardins Paulistas É ter uma única Política de saúde Que possa agregar E coordenar Esses interesses De forma modular Interfederativa Mas interdependente De municípios Estados e nação Enfim Acho que Essas são algumas Compreensões Que eu acho Que será o SUS Mas há um espaço Para que a luta Do povo A luta dos militantes A luta dos profissionais De saúde do SUS Um espaço Para fazer Fortalecer O financiamento E as garantias De força De vitalidade Do sistema De saúde Prefeito Agora eu vou mudar Um pouquinho de assunto Porque jornalista Que cobre política Só pensa em 2022 Acaba uma eleição Pensando na outra Dizem que político Também Embora Conversando Com alguns Aliados seus Eles já me confidenciaram Que o senhor Tem evitado Essa Essa articulação Enfim Está muito concentrado Em se preparar Em estudar Mas o seu nome É cotado Já é dado ali Como um dos principais Nomes Para uma disputa Aqui No estado Para 2022 Mas olhando aí A distância Com penetrado Estudando bastante Como é que o senhor Avalia que serão Essas articulações É uma eleição Que ela é diferente Porque é uma eleição Que ela envolve Ao mesmo tempo Uma disputa estadual Mas ela envolve Uma disputa nacional Também Que a gente tem Por exemplo Aqui no Ceará Tem um governador Que é de um partido Que deve ter Um candidato A presidência Pode ser Que tem um candidato A presidência Da república Ao mesmo tempo Que é um aliado De um outro candidato Que já está colocado Ali como pré-candidato Que é o Ciro Gomes E todo ano De eleição Por essas composições Que a gente tem Aqui no Ceará Todo ano Tem essa polêmica Quem vai ser palanque Para quem Como é que vai ser O palanque federal Vai ter interferência Estadual Enfim Como é que você está Acompanhando Essas discussões Aí de São Paulo Kézia Na minha sucessão Na eleição De prefeito No ano passado Que a gente estava Vivendo No olho Do furacão Da pandemia Eu tinha planejado A gente começar o debate No partido Em abril Que era o ano Da própria eleição E discutir Potenciais nomes Discutir o projeto Enquanto presidente Do PDT municipal Muito mais Que na condição E prefeito também Mas pela responsabilidade Com o futuro da cidade Mas muito mais Como presidente E acabei Obviamente Era completamente Inadmissível Inconveniente Em política E eleição Pré-campanha De candidatos A prefeito No olho Do furacão Então adiamos Os prazos Ao prazo limite Tanto que A escolha Do Sartre Que já chegou Ali nos 49 do segundo tempo Exatamente Porque nós Levamos A prorrogação Essa discussão Porque entendíamos Que não era Conveniente Não era adequado Não era correto A gente estar Fazendo discussões De cunha eleitoral Enquanto a gente Eu Enquanto o prefeito Principalmente Precisava estar Ali agarrado Com o serviço Com o trabalho De ajudar as pessoas De abrir leitos De comprar equipamentos De contratar profissionais De acalmar o coração De quem estava sofrendo De a cada dia Resolver uma crise Infelizmente O cenário Não modificou muito Nós tivemos ali Uma trégua No segundo semestre Da pandemia E ela já No final do ano E começo do ano Principalmente Ela volta Com toda a força Inclusive Nesse segundo momento Inclusive Para o país Com o número Médio de mortes Muito maior Do que foi No ano Ou maior Do que foi No ano Passado Então Continuo Acreditando Que qualquer Precitação Ainda mais Com essa Nesse prazo Nós estamos Um pouco mais De um ano Dos prazos Depois dos prazos De filiação Que são abril Nós estamos Agora começando No mês de junho Então tem Em política Isso já é Um longuíssimo tempo Tratando O que a gente Está vivendo Uma crise sanitária Sem precedentes Fica completamente Inadequado Qualquer tipo De discussão Dessa natureza Dentro dos partidos Tanto que Eu não tenho visto Eu tenho visto Muito raramente Um ou outro Político Está se expressando Como pré-candidato Falando um pouco Sobre isso E já de antemão Acho que isso Digo Na esfera estadual Acho que não é Muito momento Para essa discussão E quero fazer Aqui um paralelo Porque trato Dessa questão Do Estado Mas acho que É preciso Que a discussão Política nacional Aconteça nesse momento Porque o que a gente Está vivendo Em boa parte É uma crise De ausência De omissões E de equívocos Do governo federal O povo Não está muito atento Nas eleições estaduais O nosso nome Para deputado federal Para deputado estadual Para o senador Para o governador Pode notar Esse não é um debate Que a gente tem ouvido Na rua Nas rodas sociais Nas rodas familiares Porque as pessoas Têm separado Esse papel Dos governos E o Estado A gente tem um governo Exemplar Governador Que tem sido Exemplo Para o país Na condução Ética Equilibrada Ponderada De resultados Na pandemia Tive o orgulho De trabalhar Com o Camilo Enquanto Perfeito Capital Temos visto A coragem A capacidade Resiliente De conviver Com a crítica Injusta Mas principalmente Uma discussão Sobre o país Sobre o que será Não só Da condução Da política Sanitária Da pandemia Como principalmente Qual será O papel Do Estado Qual o projeto Do Estado A partir de 2023 Com a pandemia Ainda Em alguma maneira Ainda acontecendo Com as suas consequências Sequelas Ainda vivas No SUS E com todo O desgaste Econômico Já estabelecido Então tem que começar A haver esse debate Então eu acho Que o povo Está muito mais Comectado e preocupado Com o Covid Do Brasil Nesse momento Do que o Covid Do que o Covid Dos Estados E principalmente Estados Que estão sendo Bem governados Com o Estado Do Ceará Eu acho Que o foco Agora é Na união De esforços De propósitos Para dar apoio A condução Correta A condução Ética De resultados Do Fernando Camilo Do prefeito Sartre E de muitos Prefeitos Da grande maioria Dos prefeitos Do Estado Do Ceará Que tem levado Essa pandemia A sério E não Devoche A gente está Caminhando aqui Para o finalzinho Do programa Então vou lhe fazer Aqui perguntas Mais rápidas Mais certezas E aí conto Também com a sua Resposta Mais direta A esses temas CPI Da Covid Muito está Se falando O senhor acha Que vai produzir Um efeito Concreto De melhoria Para a população Eu espero Eu espero que sim De alguma maneira O debate Ganhou relevo Na sociedade O debate Passou a ser pauta Alguns criticando Muitos elogiando Mas todos esperando Que dessa cartola Saia um coelho E o coelho Dessa cartola Quando o espera É uma atuação Diferente Do governo federal Como eu lhe falei Que possa promover E garantir vacinas Isolamento social E tudo que for necessário O povo vai evitar Ficar doente Se ficar doente Você está Vacinação O senhor está Hoje vivendo Na maior cidade Do Brasil A vacinação Caminha E aqui nos estados Também Aqui no Ceará O senhor avalia Que de fato É possível vacinar Todo mundo Aqui no Brasil Até o final do ano Eu acho difícil Eu acho Pelo ritmo Pelo ritmo De chegada De vacina Pelas desnecessárias Crises diplomáticas Com o governo chinês Que tem feito Atrasar A chegada De imunizantes No país Pela 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 lentidão Ou inação De buscar Outras vacinas Outras formas Alternativas De compra E pelo ritmo Pelos atrasos De prazo Prazos Consequentes Que tem sido dados Eu acho difícil Obviamente Temos que manter A fé E o otimismo Mas a razão Não nos permite Crer Que o povo Prazer Será todo vacinado Em dezembro Deste ano A distinta Minha torcida Pessoal O senhor Permanece 2021 Todo em São Paulo Tem previsão Para voltar? Tem Eu devo voltar No segundo semestre De 2022 Vai depender Dos meus prazos Acadêmicos Mas certamente Que não antes Da primeira quinzeira De agosto Que é quando eu tenho Que terminar Com compromissos aqui Então Vou decidir ainda Com o orientador E com o projeto Que eu estou desenvolvendo aqui Baseado Dependendo desse projeto Dos prazos do projeto Que data eu voltarei Mas a partir Mas a partir Da segunda quinzeira De agosto Em tese Eu estaria pronto Para voltar Mas vai depender Dos últimos acertos Com o meu orientador Para obter Ter uma data Específica Mas certamente No segundo semestre De 2021 Muita saudade Daí Muita saudade Eu usufruir Eu usufruir Usufruir Com a intensidade Que eu gostaria Também tentando Tirar proveito Para esse outro lado Da minha vida Que também Tem me feito muito bem Mas com muita saudade Da minha gente Do meu povo Dos meus familiares Dos meus amigos Da minha rotina E da minha maravilhosa cidade Principalmente O senhor tem aproveitado Mais as suas filhas Porque eu lembro Que na primeira Campanha sua Para a prefeitura O senhor era apresentado Como o marido da Carol O pai da Beto E da Isabela E elas eram Muito pequenininhas Então eu acho Que elas sofreram Um pouco a sua ausência Ao longo desses oito anos Agora elas já estão Bem maiores E o senhor tem conseguido Tirar esse tempo para elas? Eu, quer dizer Mesmo na prefeitura Eu primeiro lá em casa Tinha uma roda Que falava sobre tudo Então não tinha essa coisa De dividir as conversas Lá em casa Aqui é conversa Só para mim e para a Carol Aqui é conversa para as minhas Elas são testemunhas Do nosso dia a dia Lá em casa Então às vezes Até mesmo quando eu esticava Uma reunião à noite Lá em casa Com alguns secretários E aí ficava ali A Isabela assistindo o filme A Robertinha desenhando Aqui lá vinha um palpite Uma ideia Então eu sempre tentei Colocá-las Dentro da minha rotina E tentava Na medida do meu tempo Tentava me envolver Na rotina delas Que era o mais difícil Para mim Então agora Esse meu envolvimento Na rotina delas Tem sido muito mais Muito mais fácil E muito mais Trazeroso Para mim Tem sido maravilhoso E como eu disse Um tempo de crescimento pessoal Muito grande Só para a gente finalizar Aqui prefeito Que a gente já está caminhando Tem um determinado momento Na entrevista Que o senhor falou De referências Na política Local Internacional Quais são as suas referências Eu não perguntei Naquele momento Mas já que sobrou Um tempinho aqui Na entrevista Quais são as suas referências Tanto no Brasil Quanto no exterior Que o senhor tem na política Historicamente Se você olhar Assim O papel De homens públicos Nacionais Internacionais E todos eles Não estão imunes A erros Ou a equívocos históricos A história Depois julga E quando julga Julga pela lente Da ideologia De uns e de outros E é natural Que fiquem Percepções distintas Mas acho que todos Foram homens públicos De alto relevo As vidas A servir Entender que a política É a arte do serviço A liderança Principalmente De qualquer coisa Ela tem que ser Exemplo de serviço Para os demais E pessoas que tiveram Coragem A seu tempo De enfrentar Forças Que Uma síntese Assim Deu simplista Não eram do bem Que não estavam Conspirando Pelo bem da maioria E que eram Forças poderosas Mas que tiveram Que ser enfrentadas Com muita coragem Com muito senso De nacionalismo De respeito A maioria Que precisa ser Representada Aqui no país O Getúlio É um nome Histórico Foi o presidente Que estruturou O Estado brasileiro Que tem o Brasil Que tem o Brasil Dando muito A Getúlio Vargas Pelo do Juscelino Que foi um presidente Extremamente realizador Foi capaz Em nenhum governo De contabilizar As realizações De infraestrutura Do Getúlio A época Em que a engenharia E que a arquitetura Não tinham tecnologia Que as comunicações Eram mais precárias Que tudo era mais difícil É algo assim Incompreensível Em cinco Né? Em cinco Eu lembro dele E realmente foi Eu acho que Esses dois exemplos Da história do Brasil São exemplos Que são inspiradores Para mim No mundo Eu acho que O papel de coragem Do Churchill Durante a Segunda Guerra É algo também Bastante inspirador Pela Na concepção Do que Do que Uma nação Muitas vezes Que tipo de risco A nação Precisa correr Enquanto nação Não é o líder Correr pela nação É convencer a nação A correr aquele risco Coletivamente Pela sua soberania Pela sua autonomia E acabou virando Um exemplo Do mundo Né? Tem outros líderes Que pra mim São exemplares Jesus Cristo É um líder pra mim Exemplar Que não foi um político Mas foi um líder Pelo exemplo de vida Tem um profundo respeito Por Gandhi Tem uma admiração Tremenda Por Martin Luther King Né? E na política brasileira Contemporânea De todos que estão Atuando na política atual A minha grande referência É o Ciro Gomes Vocês sabem bem disso Eu Assim Tenho uma grande admiração Pelo papel do Bisola Nasci Eu me filiei Com o PDT Não faz tempo Mas eu preciso dizer Que eu nasci Na casa brisorista O meu pai Era um Assim Um apaixonado Militante Defensor do Bisola Então me recordo Uma redação Que eu fiz Na oitava século Do colégio militar Nas eleições presenciais Daquilo Em 59 Eu acho Em que o professor Perguntava sobre Um argumento Sobre a eleição E eu deparei meu voto Ali ao Bisola Tirei de idade Para votar E o professor Eu não perguntei O seu voto Não Era só o que você achava Mas era sobre Influência paterna Mas hoje Vejo o Ciro Como o quadro Mais preparado Do nosso país O Ciro acumulou Uma experiência De vida De homem público E de administrador público Foi prefeito Foi governador Foi ministro De Estado dos Reis Conduziu A economia brasileira Acumulou Também Um conhecimento Da economia Da diversidade Da identidade Da diversidade Cultural nacional E é hoje O cara O homem Capaz Dos setores Mais Conservadores E que produzem Um retrocesso Do crescimento brasileiro Nós temos Uma pequeníssima Elite nacional Para não confundir Achar que Quem é rico Faz parte desse Pode ser penalizado Por isso Mas é uma pequeníssima Elite Muito poderosa Muito poderosa Que tem Controle Hoje Exerce controle Inclusive Nas universidades Na formação De quadros Brasileiros E pela força Do dinheiro Construindo Uma narrativa Equivocada Para o país Uma narrativa De interesse De uma pequeníssima Minoria As custas Do sofrimento Da desigualdade Da miséria Da ausência Do Estado Da insuficiência De políticas públicas Com financiamento suficiente Resolveram achar Que o mercado É capaz de tudo Que o Estado É um ente Corrupto Incapaz E que por isso Tem que deixar o mercado Tomar conta de tudo E é onde fica Os pobres nisso E é onde fica A moderação Da desigualdade E é onde fica As políticas públicas E é onde fica A capacidade De a gente Reduzir a força Dessa grande Minoria poderosa Dessa pequeníssima Minoria poderosa Versus a grande Maioria popular Que necessita De alimentação De emprego De saúde De educação Então E o Brasil Nesse momento Vive o que é pior Uma polaridade De personalidades Não quer fazer Um juízo de valor Até porque Tem o momento Adequado Para fazer isso O debate Não pode estar Em torno Dos erros Do passado Quem errou mais Um ou outro Ou quem errou Uma personalidade Mais carismática Do que a outra Mais sedentora Do que a outra Ou mais respeitada Historicamente Do que a outra A gente pensa no Brasil Hoje um projeto De uma visão Hoje mais Em torno de 50% Das pessoas Não querem voltar Nem em uma E nem em outra força Metade do país Então a gente precisa Em respeito A grande maioria Desse país Oferecer a alguém Que com liderança Coragem Isenção E autonomia E principalmente Com ideias e projetos Possa apresentar Ao país Uma saída Do futuro E por essa razão É que eu tenho Tanta liberação Pelo Ciro Pela sua trajetória Mas pela sua coragem De se apresentar Ao país Em um momento Que está precisando Muito De ideias E de projetos Mais do que De personalidades Prefeito Muito obrigada Pela sua participação Aqui no Conexão Assembleia Sempre muito bom Conversar com o senhor E teremos outros Encontros aí Outras entrevistas Para a gente falar Inclusive Sobre 2022 No momento No momento Que estiver Mais oportuno Muito obrigada Muito obrigado E em tempos de pandemia De FM Assembleia 385-98201-4848 Obrigada por nos acompanhar No Conexão Assembleia E até o próximo Conexão Assembleia No Conexão Assembleia No Conexão Assembleia No Conexão Sarah Do Not sadly No Conexão Assembleia No Conexão Assembleia O que é isso?